Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Neste domingo 24 de maio ocorreu a terceira rodada da quinta Copa União de Futsal. Os confrontos foram entre Barcelona e Esportivo, que venceu a partida por 6x4, garantindo a vaga para as semifinais. O segundo confronto da noite foi entre Mercado Central e CFC Zilkowski, que venceu a partida por 5x3, e também garantindo a vaga para as semifinais da Copa. O terceiro confronto da noite foi entre MBL e Palmeiras, que venceu a partida por 5x1, garantindo a vaga para as semifinais. O último jogo da noite deu a última vaga das semifinais para o Taises Veículos, que venceu o Manebox por 5x4. A primeira rodada das semifinais será entre CFC Zilkowski e Esportivo, e também Palmeiras e Taises Veículos. O Instituto União informa que os jogos das semifinais iniciarão às 20h. O Instituto União de CFC Zilkowski e Esportivo, que venceu a partida por 5x4. O Instituto União de CFC Zilkowski e Esportivo, que venceu a partida por 5x4. O Instituto União de CFC Zilkowski e Esportivo, que venceu a partida por 5x4. O Instituto União de CFC Zilkowski e Esportivo, que venceu a partida por 5x4.